Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você deve participar do nosso programa. Mas agora a gente vai reforçar o convite do nosso congresso que vai acontecer lá em Belo Horizonte. E você pode obter todas as informações desse site que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. E para você fazer o seu cadastro, registro, vai ser bem legal. Vem com a gente que você vai com certeza curtir bastante tudo o que acontecer por lá. Com certeza, rapaz. 32º Congresso dos Atletas de Cristo, Congresso Nacional dos Atletas de Cristo em Belo Horizonte. A partir da semana que vem, dia 9 de dezembro. Fica ligado, entra lá no site atletasdecristo.org para você ter mais informações sobre esse congresso. Para saber se ainda dá tempo de você ir. Acredito que dê tempo. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, pega essa metade do 13º que caiu aí, rapaz. Investe no Congresso dos Atletas de Cristo porque você vai poder encontrar muita gente bacana lá. Inclusive a nossa equipe que vai estar lá gravando diretamente do congresso. Bom, agora o terceiro tempo dos gols do Brasileirão. Nosso destaque é o Coritiba, que venceu o Palmeiras na Arena Alve Verde e deu um passo importante na permanência na primeira divisão. Vamos aos gols. O esporte bateu o campeão Corinthians na Arena Pernambuco. O time rubro-negro saiu na frente com o Matheus Ferraz, cabeceando o cruzamento de René. Com o atacante André sozinho na área, finalizou o placar 2x0. O Coritiba só pensava em vencer o Palmeiras na Allianz Parque, para se distanciar da zona de rebaixamento. E foi o que aconteceu. O Coxa saiu na frente jogada do menino das pernas alegres, o Negueba. E finalização fria de Juan. Em mais um contra-ataque, Henrique Almeida fuzilou e garantiu os três pontos para o Coxa. Final de jogo, Curitiba 2, Palmeiras 0. Outra equipe que está passando aperto para permanecer na Série A é o Goiás, que duelou com a Chapecoense na Arena Condar. O time goiano fez sua obrigação e logo inaugurou o placar com o Eric em cobrança de pênalti. Em perfeita cobrança de falta, Fred aumentou o placar 2x0. A Chape conseguiu fazer o seu de honra. Tulo de Melo cabeceou o cruzamento com o estilo 2x1. Mas Fred estava impossível e bateu mais uma falta com maestria, fechando o placar 3x1 para o time Esmeraldino. Em jogo, para cumprir tabela no campeonato, o Atlético Paranaense atropelou o Flamengo em sua arena. O primeiro da partida foi um golaço. O lateral Roberto avançou pelo lado esquerdo e soltou uma bomba estufando as redes 1x0. O zagueiro Cleberson garantiu a vitória do time paranaense. Primeiro, testou sozinho, bola alçada na área. E depois, também de cabeça. Só que esse canteio finalizou o time carioca 3x0. É, rapaz, que final melancólico, hein Flamengo? Brincadeira não. Olha só, ainda teve Coritiba que conseguiu praticamente se salvar, tem segundos matemáticos. Tem apenas 1% de chance de ganhar. Depende de um empate. Precisa de uma combinação incrível de resultados para conseguir ser rebaixado o Coritiba. Dentro do Couto Pereira contra o Vasco, enfim. Couto Pereira lotado, né? Couto Pereira certamente lotado, tem todas as chances de se manter na Série A. Palmeiras que, enfim, também estava com o time reserva, assim como o Santos contra o Vasco. Times reservas, só o Lucas na lateral direita, se não me engano, que também jogou porque está suspenso, foi expulso no primeiro jogo da final e estava jogando. Fernando Praes estava no gol e tal. É, basicamente o ataque era Alexandro e um outro poste lá que eles têm, que eu esqueci o nome agora. Alione, Alione. Cristaldo, enfim. Qualquer aqueles argentinos lá que são... Dos oito, né? Uma pampenca de argentino lá no Palmeiras. Tudo que o Gareca trouxe quando estava como técnico, né? Enfim, e aí a gente tem, para a última rodada, o Goiás que ganhou da Chapecoense na Arena Condá. Era obrigação ganhar, se não ia ser rebaixado já nessa rodada de domingo. O Goiás ganhou e agora ainda tem uma leve chance, mas também precisa de alguns milagres. Secando o Vasco e o Havaí, o Goiás de repente... E o Figueirense. E o Figueirense também, né? Goiás, Havaí e Figueirense. Não, é Havaí, Figueirense e Vasco. O Goiás tem que ganhar e torcer para esses três perderem, para ele conseguir se safar. O Havaí que vai enfrentar o Corinthians lá na Arena, no Itaquerão. O Vasco encara o Coritiba fora de casa. E o Figueirense pega o Fluminense dentro de casa. Enquanto a gente vai falando sobre isso, vamos ver a tabela, então? Vamos lá. Bota a tabela aí na tela. Dando uma olhada, faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Corinthians 80 pontos, pode na última rodada ainda fazer pelo menos mais um, mais três pontos. Já não alcança mais um recorde do Campeonato. Não, ele está igualado com a melhor campanha do Cruzeiro, que é 80, ele pode chegar a 81 ou 83 e pode fazer a melhor campanha dos pontos corridos com 20 times. Atlético Mineiro com 66, Grêmio com 65, pode ainda haver uma mudança aí do segundo lugar, mas não vai influenciar na vaga para a Libertadores. São Paulo em quarto com 59, depende apenas de si. Internacional com 57, Esporte em 57, daí para baixo todo mundo difere. Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Ponte Preto. O campeonato já acabou para essa galera toda aí. Ponte Preto que fecha a primeira parte da tabela com 51 pontos em décimo lugar. O Palmeiras virando a tabela também de férias, Flamengo também de férias, Fluminense também, Chapecoense também, 47 pontos ali. Daí para baixo ainda tem um riscozinho. Coritiba com 43 pontos, ainda tem 1% de chance de cair. Havaí com 41, que vai jogar com o Corinthians lá em São Paulo. E aí o Figueirense encara o Fluminense na tampa, precisando da vitória. O Vasco encara o Coritiba precisando da vitória e torcendo contra Havaí e Figueirense. principalmente contra o Figueirense, porque é o que está... Não, é contra o Havaí também, porque é o primeiro fora das zonas de rebaixamento. Mas uma derrota do Havaí é algo assim, esperado. O Figueirense vai jogar em casa... É, o Figueirense é que é mais provável que ganhe, mas de qualquer forma o Vasco precisa acreditar ainda. E o secador, o Vasco ainda. O Goiás, como a gente falou, está com 38 pontos, só chega a 41, que é o mesmo número de pontos que está o Havaí. Então ele precisa ganhar, torcer para Vasco, Figueirense e Havaí perderem e ainda tirar a diferença. Se bem que ele vai fazer 11 vitórias, vai chegar a 11 vitórias e no saldo de gols vai passar o Havaí. E o Joinville já está rebaixado com 31 pontos ali no finalzinho da tabela. Essa é a situação do finalzinho do campeonato. A reguladora é na mão na última rodada do campeonato, é isso que todos os torcedores que estão ali vão estar fazendo. Vai ser emocionante. Bom, vamos falar então de Série B, porque a última rodada valeu mesmo, foi para que o Ceará e o Macaé decidissem quem deveria ficar na segunda onda. O time nordestino que se deu bem. Os cariocas, que no ano passado foram os campeões da terceira divisão, em 2016 voltam para a terceira onda. Está aí, já na sua tela, o Ceará encarando o Macaé. A gente vai mostrar aí o gol para você. No pênalti, o Ceará é esse de azul aí, o mais claro é o Macaé. Um pênalti maroto, rapaz, que eu sinceramente vi e revi e não consegui enxergar um pênalti aí não. De qualquer forma, o juiz marcou, o Ceará fez o gol, concretizou a vitória, Castelão lotado, concretizou a vitória por 1 a 0. O Macaé precisava de um empate, mas não foi capaz de empatar a partida. E aí, final de jogo e o Ceará se salvando na última rodada, rapaz. Nada contra o Ceará, mas uma pena para o Macaé que o Ceará passou muito mais tempo dentro da zona de rebaixamento, passou um perrengue danado durante todo o campeonato. O Macaé que passou um campeonato relativamente tranquilo. No primeiro turno eles ficaram próximos do G4. Em sexto lugar ali, e aí passou um primeiro turno e um segundo turno relativamente tranquilo, mas foi caindo, caindo de produção. Na última rodada acabou sendo rebaixada para a Série C, vai ter que remar tudo de novo ano que vem para poder voltar para a segunda divisão. Então vamos dar um confere na tabela da Série B, como é que ela terminou, vamos dar uma olhadinha. Está aí na sua tela. É isso aí, já estava tudo definido, já não tinha mais nada para ser disputado. Aí, Botafogo campeão com 72, Santa Cruz, Vitória e América Mineiro junto com o Botafogo estão de volta na Série A do ano que vem. Náutico com 63, Bragantino 60, Paissandu 60, Sampaio Corrêa 58, Bahia 58 e Luverdense fechando a primeira página com 54. Todo mundo ano que vem, Bahia ano que vem de novo tentando voltar para a primeira divisão. E o Vitória que subiu vai ter que aguentar ano que vem, o torcedor do Vitória, a zoação, o torcedor do Bahia vai ter que aguentar a zoação. CRB, Criciúma, Paraná, Atlético Goianiense, está aí o Ceará, foi a 15º com 45 pontos. O Oeste, que também estava arriscado a cair, empatou com o Paissandu e conseguiu se manter com 44. E o Macaí acabou caindo com 43 e todo mundo ali embaixo já tinha caído. ABC, Boa Esporte, Mogi Mirim, todo mundo já tinha sido rebaixado. Um detalhe para o Criciúma que ano passado estava na Série A, caiu para a Série B, quase caiu para a Série C. O Petkovic assumiu, o clube mudou bastante, mas ficou em 12º. Então o time que veio da primeira para a segunda caiu tanto. O Criciúma abre o olho que o negócio está complicado. É isso aí, fique esperto. Bom, na Copa do Brasil o Santos saiu na frente mais uma vez com o placar apertado, como tinha acontecido em outras fases. Amanhã, na Arena Alviverde, Palmeiras e Santos jogam a segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil. O Peixe pode empatar, que fica com o título. Vamos relembrar como foi o primeiro jogo. Está aí na sua tela alguns lances. A primeira e única grande chance do Palmeiras foi a primeira chance do jogo com o Jackson. O zagueiro Jackson cabeceando para fora. Depois, rapaz, só deu o Santos e o Santos que teve boas chances de fazer um placar mais elástico. Esse pênalti foi marcado. Vocês lembram do Aroca em cima do Ricardo Oliveira. Gabigol bateu na trave, meu amigo. E aí depois o Ricardo Oliveira tentou, não conseguiu. O Fernando Praes salvou. Mas fez milagre. De novo. De novo ele com o Ricardo Oliveira. Novamente, você está revendo aquele primeiro lance. E aí de novo, o segundo lance na girada. Isso tudo no jogo da quarta-feira passada. Esse foi o lance que eles mais reclamaram. Teve esse lance aí que eu, sinceramente, não achei que foi pênalti. Porque num replay... É difícil, é difícil. Mas num replay, por essa câmera aí, com mais calma, você consegue ver que o Barros primeiro tropeça nele mesmo. Para depois o David Braz encostar nele. Enfim, eu achei que foi certo em não marcar o pênalti. E aí o gol do Gabriel, você viu aí, se redimiu do pênalti perdido e fez 1x0. Metade que ele perdeu lances tão mais tranquilos, né? É isso. Então a situação é essa. Foi 1x0 para o Santos. Agora, amanhã, às 10 da noite, no horário de Brasília, eles voltam a se enfrentar na arena do Palmeiras. E aí o Palmeiras precisa de uma vitória simples. Porque no gol fora de casa não vale na final. E aí o empate é do Santos. Ou qualquer vitória de um dos dois dá o título a este time. É isso aí. Acabou. Santos ou Palmeiras, rapidamente? Santos leva. Santos leva. Eu também acredito que o Santos leva. Bom, isso a gente fala mais durante a semana lá na página do Facebook. E rodada final do Campeonato Brasileiro na semana que vem. Até terça-feira que vem. Um grande abraço. Valeu, Natan. Um abraço, pessoal. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.